O celular se transformou em uma das principais armas do crime organizado nos presídios do país. Só em São Paulo, que concentra um terço da população carcerária brasileira, são apreendidos mais de mil aparelhos por mês nas cadeias, a maioria dentro das celas. Os telefones são usados pelos detentos para cometer crimes, como encomendar assassinatos de rivais, que são acompanhados em tempo real pelos líderes atrás das grades. Boa parte dos celulares é descoberta em dias de visita. Em média, 20 pessoas são flagradas por fim de semana, tentando entrar nas penitenciárias paulistas com telefones ou drogas. Só no encontro de celulares, houve um aumento de 76% no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2017. A grande maioria das apreensões é feita com mulheres. Elas acabam sendo usadas ou contratadas pelos presos, as mães, esposas, elas acabam sendo usadas como ferramenta para a tentativa de entrada nilícito na unidade. O aumento dos flagrantes de celulares e drogas nos presídios de São Paulo aconteceu depois da instalação dos escâneres corporais. Todos os visitantes são obrigados a passar por equipamentos como este, aqui no centro de detenção provisória de Pinheiros. Cinco segundos depois, toda a imagem fica registrada nessa tela. Dá para observar bem o aparelho celular que eu carrego aqui no bolso, o microfone sem fio, o cinto e a aliança. As pessoas não precisam mais tirar suas roupas ou ser tocadas durante o procedimento, o que tornou ele muito mais humanizado. Você verificou também que um procedimento total gira em torno de cinco, sete segundos, o que é muito ágil também. No dia a dia de visitante, tem visto o grande número de visitas que vêm na unidade prisional no final de semana. Os escâneres foram instalados em 145 dos 170 presídios de São Paulo. Para tentar burlar o sistema, visitantes estão escondendo minicelulares. Eles têm poucos centímetros de comprimento. Como a maioria das peças é feita de plástico, passam facilmente pelos detectores de metais. A venda do produto é proibida pela Anatel, mas criminosos recorrem a mercados paralelos para encontrá-lo. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que bloqueadores de celulares estão instalados em 23 presídios do Estado, onde ficam os líderes de facções criminosas e presos de alta periculosidade. O governo do Estado diz que deve instalar bloqueadores em mais seis unidades nos próximos meses.